E aí que eu também vou A guarda banhada, o som do meu pai me mandou Não faz obras lindas, espera aí que eu também vou A guarda banhada, o som do meu pai me mandou Andando e conversando, que fogo mal em cima Falei, tem que ser dentro da uma regola Andando e conversando, que fogo mal em cima Falei, tem que ser dentro da uma regola Andando e conversando, que fogo mal em cima Falei, tem que ser dentro da uma regola Andando e conversando, que fogo mal em cima Falei, tem que ser dentro da uma regola Muito obrigada Seguidamente, está a manquinha Falei, tem que ser dentro da uma regola A guarda banhada, o som do meu coração Bateu, bateu, bateu a tamanquinha no chão A guarda banhada, o som do meu pai me mandou Bateu, bateu, bateu a garra, o som do meu pai me mandou A guarda banhada, o som do meu pai me mandou Bateu, bateu, bateu a garra, o som do meu pai me mandou Bateu, bateu a garra, o som do meu pai me mandou Acabe ser minha, amor no meu coração Bateu, 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 a tala que é o meu não A minha mãe é a ladeira do teu ronde A ladeira do teu ronde É o tempo está destruído A minha mãe é o tempo está destruído Já não foquei os teus olhos Já não vencem ao marido O que é que é de jimais do que é de ao mal O que é de jimais do que é de ao mal A CIDADE NO BRASIL 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 POETAS A CIDADE NO BRASIL 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 Por essa já eu esperava, já conheço a tua manhã. Quem dizia que quer comprar e quem quer comprar as lindas? Quem dizia que quer comprar e quem quer comprar as lindas? E agora, para terminar, entre nós não há perigo. E agora, para terminar, entre nós não há perigo. Seiremos para a vida fora, não caímos para o seu. Seiremos para a vida fora, não caímos para o seu. Seiremos para a vida fora, não caímos para o seu. Seiremos para a vida fora, não caímos para o seu. Oh Ana de Elvira, oh Rosa Doutalina, Antónia, Francisca, Maria Júlia. Oh Ana de Elvira, oh Rosa Doutalina, Antónia, Francisca, Maria Júlia. Oh Ana de Elvira, oh Ana de Elvira. Oh Ana de Elvira, oh Ana de Elvira, oh Ana de Elvira, oh Ana de Elvira. Oh Ana de Elvira, oh Ana de Elvira, oh Ana de Elvira, oh Ana de Elvira. Oh Ana de Elvira, oh Ana de Elvira, oh Ana de Elvira. 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 Amém. Amém. Vareira. Amém. 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 Pede-se uma desculpa. Amém. 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 Menos mal. No princípio foi logo aqui a nossa acordeonista, a uma falha assim. Caiu uma técnica no chão. Isto é uma moda do nosso ranchaduto. É uma moda no final de cada trabalho. Mas como um infantil também gosta muito destas modinhas rápidas, então dança-no também. Amém. Ora, e assim chegámos ao final da nossa atuação, com a nossa escola infantil, assim denominado, a nossa visão infantil. Agradecendo mais uma vez o convite. Agradecendo o jantar que nos foi servido. Estava muito bom. E já agora vou também agradecer ao som que está aqui montado no palco. Muitos parabéns. O som está espetacular. O som, o que se fala com a memória, é 50% de uma atuação. Eu costumo dizer isto. Os outros 25% é educada e os outros 25% para fazer o chão é os dançarinos. Muito obrigada mais uma vez. Parabéns, Ana Regina, por esta organização. E até sempre. Fiquem bem. Sejam felizes. Muito obrigada. E a nossa modinha de saída, Luizinha. Luizinha. E a minha mãe que me deixou. Olha, Luizinha. Olha, Luizinha. Olha, Luizinha. Olha, gente. Olha, gente. Não te vai se for com ela ao final. Andou à pará de alta, Luizinha, que eu atrás de te não vou. Não deixou ao coração, oh, vizinha. Amar quem me deixou. Olha, meu vizinha. Amém. Amém. Amém.